O governador Carlos Brandão entregou nesta quinta-feira, Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, nova frota de veículos do programa Travessia. Os nove veículos são equipados com recursos que possibilitam o acesso e o transporte seguro das pessoas com deficiência. A ação foi coordenada pela Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos. Representa uma renovação de frota com veículos zero quilômetros, são oito veículos em São Luís e um veículo no município de Alcântara. Isso representa a prioridade do governo Carlos Brandão em dar à população maior acessibilidade. Durante a solenidade, o governador Carlos Brandão anunciou um novo programa para a distribuição de cadeiras de roda, reforçando a política de inclusão e acessibilidade em todo o estado do Maranhão. Nós vamos também aproveitar o momento para lançar, Adriano, um novo programa, um programa de distribuição de cadeiras de rodas, que será adquirido pela rubrica orçamentária da Secretaria de Saúde, que tem essa rubrica. No entanto, a gestão do programa será feita pela MOB, sob o comando do presidente Adriano e da Isabelle Passini, que coordenam esse programa. Os veículos são adaptados para cadeirantes, deficientes visuais, neurodiversidades, idosos, crianças com hidro e microcefalia, além de pessoas com deficiência que se submetem à hemodiálise. Raimundo, de 49 anos, mora no bairro Ivar Saldanha e é um beneficiário do programa há três anos. O Travessia, esses três anos para cá, ele nos deu uma autonomia muito grande, de podermos sair para qualquer lugar que nós queremos e estarmos em lugares que nós queremos estar através desse projeto do Travessia. Terminou o Travessia, esse livro. Travessia, isso vai ser assim, Mariana. Legenda Adriana Zanotto